Quem vê esse sorriso, não imagina como está o coração do seu Marcelino de apenas 53 anos de idade. Há 18 anos, ele resolveu levar alegria para crianças, adultos, idosos. Ele se veste de Papai Noel, mas não vai assim não. Ele disse que apesar de ser moreno e careca, ele se veste Papai Noel e o povo ama, não é verdade? Verdade. Só que ele não vai sozinho não. Ele tem um amigo e esse amigo desapareceu. É o Tonico. Tonico é seu amigo, seu parceiro. Parceiro de caminhada, né? Do Papai Noel. Então quando o senhor se veste Papai Noel, o Tonico vai junto e as crianças e todo mundo fica encantado. Não só o Tonico, né? Mas as crianças que sobem nessa carrocinha que faz alegria. E o Tonico ainda é, podemos dizer que ele ainda é uma criança ainda? É uma criança, só tem 4 anos. 4 aninhos de idade. E eu 53. Então é uma parceria boa. Muito boa essa parceria, nós dois juntos. E ele está desaparecido já faz aí quantos dias, mais ou menos? Já tem na faixa de uns 27 dias. Mas peraí, está longe ainda para o Natal. Nesse período, o que vocês fazem assim para as pessoas? Para as pessoas, eu tenho uma atividade com criança aqui, né? E outra atividade no setor próximo. É uma pessoa que se preocupa com o bem-estar social. Uma pessoa que passa o tempo dele para levar alegria. E ali está o instrumento de trabalho. O Tonico, fala para a gente, quem é o Tonico? O Tonico é a reina do Papai Noel. É um pônei? É um pônei. Um pônei bendito? É um bendito pônei, né? Que desapareceu já esses 27 dias, que está desaparecido. E eu tento encontrá-lo. Ele estava me contando que ele foi visitar uma pessoa, né? Uma pessoa doente. Ele achou que era criança e era uma senhora numa situação complicada de saúde. E ela se emocionou muito. Por que ela se emocionou? Porque ela não tinha as mãos. Eu só tinha um pirulito e uma aluninha para a data. E ela começou a ficar emocionada. Por que ela ficou emocionada? Porque ela nunca tinha visto um Papai Noel. Desperto. E ela já tinha idade? Com 60 anos. Então, minha gente, o que o senhor Marcelino quer é o Tonico de volta. Esse campo de futebol, e é aí que o Tonico dormia. O senhor deixou ele aí, como sempre. E o que aconteceu? Aí, no outro dia que eu cheguei, ele não estava aqui já. Ele já tinha desaparecido, dentro do dia 20. O senhor procurou na região? Já, já procurei tudo quanto foi lugar aqui, nas fazendas, ao redor. Já estamos vendo as fotos dele aí. Então, como é que ele é? Ele é manso. Se uma pessoa viu ele e está querendo resgatar para entregar para o senhor, ela pode chegar sem medo? Pode chegar sem medo. Só chamar o Tonico e suviar que ele vem. Então, é isso. Se você viu ou vê um pônei na casa de um parente, de um amigo, de um vizinho que apareceu do nada aí, faz assim. Como é que faz? Tonico, pelo bem. Aí, ele vai. Ele falou assim que quer se vestir de Papai Noel. Será que eu deixo? Deixo? Você que sabe. Então, vamos lá? Vamos lá mostrar para o pessoal como é que funciona o seu trabalho? Vamos. E ele guarda por 12 meses essa roupa de Papai Noel. Para ele é muito importante, porque ele sabe o quanto ele vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas. E é guardado nessa sacola que fica todo esse material. Isso. Fica guardado todo ano, né? Fica ansioso para poder usar? Nossa, demais da conta. É a melhor época do ano para o senhor? Ixi, é a melhor. Não é só a melhor época, né? Mas como traz tanta alegria, que eu fico muito emocionado. E você aí de casa não está assistindo nenhuma matéria repetida, nem matéria de arquivo? É uma reportagem atual e nós estamos aqui para ajudar o senhor Marcelino. Então, é assim que o senhor se veste? É, dessa forma. Outra pessoa? Outra pessoa, né? Modifico tudo para fazer as nossas crianças felizes. E você vai ter que salvar o Natal desse ano? É, você aí de casa. Mas precisamos saber onde está o tunico, o pônei de apenas 4 anos, que era o parceiro do seu Marcelino. Como é que é que funciona aqui? Olha, aqui eu tenho uma atividade com criança no domingo, né? Não está sendo todos os domingos, porque... Essas crianças são de onde? São aqui da região mesmo. O que elas fazem aqui? Aqui eu trago elas só para brincar mesmo. Traz uns desenhos e elas pintam, né? Depois de quase 6 meses sem vestir essa roupa e sem chegar vestido de Papai Noel aqui na carruagem, o senhor está chegando. E o que é que passa na sua cabeça? Passa uma emoção muito grande, né? Porque nós dois juntos é que faz a alegria das crianças. Não só das crianças, mas dos velhos, dos jovens, né? Todo mundo quer tirar uma foto com o Papai Noel. Como é que é essa reação quando elas veem o tunico? Muito grande. Porque além do tunico estar aqui, no final de semana eles têm um privilégio de andar com o tunico. O tunico não está ali? Mas será que dá para a gente entrar aqui dentro? Dá para entrar? Gente, se cair a gente vai direitinho para aquele quadro. Sorria. Você está na Record. Nunca tinha entrado em uma carruagem de Papai Noel antes. Então você está sendo privilegiada. Então a gente vai voar agora? Vai sair aqui da casa do Papai Noel para entregar os presentes para as crianças? Não tem jeito, porque está faltando o tunico. Vem, tunico. Volta. Seu Marcelino está te esperando. Vem mais rápido que puder, porque tem mais crianças querendo andar com você aí. Então é isso aí, gente. A gente vai ficar por aqui na expectativa de fazer essa carruagem pegar voo. Pegar voo. Sumir nessa estrada atrás de crianças. Mas isso vai depender de você aí de casa e a gente conta com o seu apoio. Até mais. Até mais. Ho, ho! Ho, ho, ho! Tchau. Tchau.